Ei, você aí? O que está fazendo aí? Vou cantar toda essa musiquinha, todas as cunhas vão gravar. O que é que eu vou fazer hoje, irmão? Bolo! Mas não é o de batedeira. Não é o de batedeira. O que ele falou que vai fazer? Vou? Vou. Eu vou? Eu vou. Ah, eu vou. Sabe quando você erra assim? Lembra? Se não viu o vídeo, busca lá o bolo de chocolate do Ian. É que assim, né? Aquela história que o marido tá ouvindo a mulher, mas não está ouvindo a mulher. Olha. Então. A vontade que dá não é pegar o pau do macarrão mesmo, né? O marido concorda com uma coisa, depois ele pensa, opa, pera aí. O rolo de macarrão na Sazora rola, viu? Mas então eu vim trazer um bolo chamado bolo de fubá cremoso. Aquele, gente, que fica uma camadona assim de pudim, tipo, opa, de pudimzinho, creminha, aquela parte da massa que fica bem fininha embaixo. A vantagem desse bolo, por que eu quis escolher esse bolo, por que eu quis fazer esse bolo? E além de todo mundo estar pedindo. Além de todo mundo estar pedindo. Que é só bater no liquidificador. Gente, um monte de gente falando, fala porque eu ia fazer bolo de fubá cremoso. Olha, estão botando o ferro em você, hein? A diferença desse bolo, a única coisa difícil desse bolo é vigiar ele. Vigiar? Vigiar. Vai ver quando ele vai ficar pronto. Porque não tem segredo. Gente, eu não sou igual a Débora, que põe tudo no potinho, bonitinho, assim, sabe? Você sabe, né? Mostra aí, irmão. Eu sou na base do... Não, eu falei pra ele, vai pôr os ovos no potinho, vou. Aí ele foi pegar o potinho. Falei, ó, nesse potinho... Homens. Né, gente? Vocês sabem, né, meninas e meninos. Vamos lá. Primeiro de tudo. Ei, esse bolo você aprendeu onde? É num casal de gordinhos, chamado Debian. Nossa. Tá, como um bolo de fubá cremoso, Débora Receita. Gente boa pra caramba esse casal de gordinhos. Se fosse vocês, não deixava de assistir, não, tá? Segue eles lá, né? Segue eles lá. No Instagram também, arroba Débora Receita. Não esquece. Ó, vamos começar pelo leite. São quatro xícaras. Quatro xícaras, um litro. Então, nós já vem aqui, nós já joga o leite aqui. Uhul! Aqui, ó, gente. Olha lá como é que fica o bolo. Esse aqui foi o que eu fiz, hein? Olha. É, esse aí foi o que você fez? Vai ficar igual. Vai ficar lindo, hein? Ah, o Ian vai fazer só numa forma diferente da que eu fiz naquele vídeo. Quatro ovos. Um litro de leite, quatro xícaras. Quatro ovitos. O que foi? Ninguém viu? Espirrou? Não. Aqui! Espirrou. Sabe por que ele tá fazendo isso? Olha aqui. Porque quem vai lavar a louça depois? Quem vai limpar a cozinha depois? Essa é a parte de cozinha. Então, vamos lá. Quatro ovos, um litro de leite. Açúcar. Quanto de açúcar? Duas xícaras de açúcar. É, fica muito bom esse bolete. Como diz a Débora, chacoalha não bate. Por quê? Porque senão vai ficar pedindo mais açúcar. Porque vai assentar na hora que assenta, pede mais. Hum, aprendeu. Você vem assim, ó. Ah, ah, ah. Chacoalha. Não bate. Açúcar. Vai pra cá agora você. Aí nós vamos fechar os potinhos. É, porque vai que você coloca... Ah, gente. Eu vi uma coisa uma vez no Face. O Ian fez. Eu dei tanta risada no armário. O que que eu fiz? Nós mulheres colocamos os potinhos da Tapor. Tudo assim, né? É, até que a pontinha é viradinha. Pra trás, né? Olha só. Olha só como é que eu ponho as pontinhas. Aí você deixa assim, né? Os homens, você sabe quando o seu marido guardou a Tapor. Porque fica assim, ó. Fica assim nos armários, ó. Não, e o pior não é isso. O pior é aqui, ó. Tá vendo assim? A tampa. A tampa. A tampa, eu ponho assim por causa da tampa. Ó, cadê o desenho? A Débora vai olhar milimétricamente o que é que tu desenha. Não é. Quanto de farinha, meu amor? São duas colheres cheias. Duas colheres de sopa. Cheias. Uma. Aqui. Isso. Duas. Pronto. Farinha colocada. Tá usando a colher medida, tá, gente? Pra vocês ficarem padrão. É, pra fazer um padrão, ó. Aí não vem assim, ó. Pronto. Ó, deixou assim certinho. Milagre, hein? Vai chover. É, porque eu nem reparei. Fubá é quantas? Sete colheres de sopa. Sete colheres dessa de fubá. É o famoso fubá mimoso. É, o fubá mimoso. Aquele lá que é bem... Mostra a primeira colher. Ó. Uma. Então são sete dessas. Quanto tá junto? Duas. Três. Chacoalha o potinho. Quatro. Cinco. 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 Seis. Seis. E a última. Pera aí, vamos um pouquinho. Sete. Sete. Pronto. Super fácil, gente, esse bolo. Fica uma delícia. E junta os potinhos. Pronto. Agora... Duas colheres de manteiga ou margarina. Nós vamos usar a margarina. Porque eu não vou usar a manteiga dele, não. Não. Sim, tá bom? Duas colheres cheias. Cheia, sim. Sim, assim mesmo? Tá bom. Duas colheres cheias. Cai. E por fim... Mais um pouquinho, né? Você ficou raso. Tá. Pera aí que eu pego mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Depois muito raso. Aí. Desce. Pronto. Ah, o forno nós já ligamos. Tá pré-aquecido, né? Forno pré-aquecido a 180 graus. Na hora de tá assando. Depende do seu forno. Geralmente é 180. Mas se você ver que o seu forno é muito forte, você baixa por 160. É, porque senão vai ficar queimado e não vai ficar legal. Exatamente. Então vai depender exclusivamente do seu forno. Forma aqui já... Toda dona de casa sabe como é que é o forno. Forma já untada. Lembro. Eu uso isso. Por quê, mô? Pra quê? Pra não babar. Porque caso o bolo cresça demais, ele vai fazer isso aqui, ele vai sujar teu fogão. Teu forno. Então se você põe dentro de uma forma, vai sujar a forma, é mais fácil de limpar. Não é banho-maria não, tá gente? Não é banho-maria, tá? E aqui tá o fermento que eu vou pôr depois, tá? E seis... Ah, fala do coco ali. Ah, tá aqui. Que vai o coco ralado e vai queijo. Como eu não vou pôr queijo, porque eu não tenho queijo ralado... Mas se tivesse, era quanto? Três de queijo ralado, três de coco ralado. É, como a gente não deu o queijo, a gente vai pôr tudo de coco. Seis. São seis de coco, tá? Tá vendo aqui? Vai bater primeiro aqueles ali, depois o Ian vai pôr o coco pra eu não esquecer. Tem que misturar homogeneamente. É. É que palavra bonita. Agora você tem que dançar, Ian. E chaparro. Mas tem que dançar. Ah, tem que dançar? Dança. Não, não, licitador, é você. E vamos aumentando a velocidade. Pronto. Pronto. Olha a dificuldade. Não bate muito, viu, gente? É rápido. Agora vai pôr o coco. Agora a Neve vem com o coco. Nae vai dar uma batida, depois eu vou pôr o fermento, tá? Que é uma colher de sopa. Bom. Vamos lá. Só pra dar uma misturada, tá? Na hora que assa, esse coco... Pronto. Na hora que assa, gente, esse coco ele meio que separa. Fica muito bom. É, se você bater muito, você vai triturar esse coco e não vai ficar legal. É, ele é flococo o que a gente tá usando. Usa o flococo, tá, gente? Eu acho mais gostoso. E uma colher de fermento. Como eu sempre falo, a tampinha é uma colher. E bate. Gente, essa massa é líquida, tá? É muito líquida essa massa. Porque esse bolo é cremoso. Exato. Ele não é pra ficar daquele jeito fofinho. Bom. Aí, não tá gravando agora, tá? Muito bom. Agora vamos à segunda parte. Gente, eu tô derretendo, tá? Tá quente aqui hoje. Eu untei, untamos, né? Com o desmoldante, que também já existe no canal, tá? A forma é que eu untei pro Ian hoje. Sim. Gente, será que isso vai dar? Que só tinha um restinho. Dá sim. Olha, hein? Vai, hein? Olha, hein? Vai, hein? Olha, hein? Olha lá, gente, é bem líquido. Olha, hein? Viu? Viu? Olha lá. Bateu na menina e meninos. Ah, desculpa aí. Gente, é líquido, hein? Vocês viram? É assim mesmo, tá? Deixa eu facilitar a vida da Débora, né? Nossa, você vai lavar? Não, só vou deixar cheio. Eu faço café. Eu faço café depois. Toda vez que eu venho na cozinha, a minha vingança é boa. Olha, vingança. Só desculpa. Eu vi você lavando o louco. Que feio. Mas eu já deixo organizado pra Débora. É, aí eu vou limpar a maçaronca aqui, ó. Bom, vai pro forno, gente. Vai lá, Ian. Põe no forno. Durante 30 minutos não se abre o forno de jeito nenhum pra qualquer tipo de massa que você for fazer de bolo. Esse daí vai ficar tipo um pudim. Mas, gente, qualquer bolo é bom você esperar dar o tempo de 30 minutos. Não abra, tá? O mesmo que ele vai ficar em cima de pudim, não abre o forno dele em 30 minutos, tá bom? Então, daqui uns 45, 50 minutos eu volto pra mostrar o bolo e pronto. Ah, esse bolo é importante vocês não quererem desenformar ele quente. Porque ele é puro creme. Ele pode desmoronar. Viu, Débora? Não é pra desenformar ele quente, tá? Senhor, eu vou ter que esperar esfriar ainda pra comer. Viu, Débora? Eu? É. A Débora gosta de... Sabe assim, ela não resiste. Ao cheirinho? É, ao cheirinho. A fome? Ela tem um negócio assim que ela fala, não tem que desenformar agora. Mas é legal pra caramba. É que eu vivo momentos radicais. Exatamente. É muitas emoções. Não, é sério, gente. É emoção demais. Porque a Débora vai lá no negócio de quente. São muitas emoções. Como é que você fala? Vai no negócio de quente mesmo. Parabéns. Então, daqui 45 minutos a gente volta pra vocês. Vai ser rápido, pra nós não. Vai demorar um pouquinho, né? 45 minutos, né? Fazer o quê? E daqui a pouco a gente volta. E eu? Sua louça. Ó, mas aquilo ali fui eu que lavei, né? Ele sempre tem que falar que ele lavou a louça do almoço. E eu, tá? Por que quem cozinhou a janta? Você. Ah, que legal. Então, eu lavei. Na casa de vocês tem que ser assim. Quando um cozinha, o outro lava. Quando o outro lava, o outro cozinha. Olha isso. Eu tô derretendo. E tá chovendo aqui, né? Isso que é pior. Mas tá abafado. É, porque tá aquele abafadinho, né? Aquele abafado, abafado. Sabe? Tá. Ligamos o forno também, né? Eu vou derreter mais ainda. Então, espera daqui a pouco. Gente, ó. Vim aqui só pra mostrar a chuva. Ó, começou a cair mó chuva, ó. Tá de frente pra janela. E eu falo que tá suando aquela hora. Agora tá um vento gelado do cão. Agora já era. Ó. A gente tá molhando a câmera. É, você acha uma gila ilusão. Oxi, vou ter que entrar. Vamos. Olha ali, gente. Chuva, barulhinho. Olha os piludo. Olha o outro aqui. Nossa, aí, né? Desculpa. Que susto. Que concentrada, filmando. Ai, não. Não é, Marlon? Oi, gente. Não é, Marlon? Tudo na preguiça. Chover é nela. Eu vi um gordinho aqui, ó. Achou um gordinho. E aí, como é que tá o seu bolo? Cheirando. Gente, a gente foi lá ver. Tá bonito. Tá. Tá não. Não é nervoso, gordinho. Tá bonito. Não. Pode parar, gordinho? Tô filmando. Tô com o meu celular. Meia. Exato. Tá um cheiro bom. Olha a chuva. Olha o barulho. Deu certo, hein? Fiz no momento certo, hein? Falei um bolinho com essa chuva, né? Um bolinho com essa chuva? Nossa. Bom demais. Lá vem o fulado de aladozinho. Lá vem ele. Olha lá. Ó. Bolinha. Não acabou de ser fogo. Bolinha. Quem te chamou? Eu falei pra você subir aí. Quem te chamou? Hein, Bolinha? Bolinha. Bolinha. Vira aqui. Ai, ai. Fala oi pras meninas e meninos. Ai, gente. E aí? Quem te chamou? Já faz cebola. Olho. Olho. Folgado, hein, Bolinha? Folgado, hein, Bolinha? Isso mesmo. Sendo em cima. Tá nem aí, não? Aí, gente. Agora, quem que é? O periquito exibido. Uhum. Tira a mãozinha. Olha o velho. Olha que gostoso. Olha que gostoso. Ah, vai cantar. Deixa eu cantar. Ai, que gostoso. É, quer que coça piolinho. Oi, vamos coxar piolinho. Vamos. Vamos coxar piolinho. Ih, não para de coxar. Ah, quer dizer, Luna. Ah, tá bom. Desculpa, eu coço. Ah, que gostoso. Ah, que gostoso. Você quer passear onde? Ele olhou. Vem, porque aí onde? Já disse que você não é cachorro. Então, você não queira sair latindo também, não. Né? Vai lá, tchau, voz e menina. Tchau. Olha, eu tô passeando. Vem. 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 Exibido. É. Vem. Olha que lindo ficou o bolo do malvado, aqui estava borbulhando, se vocês olhassem por ele você vai falar que não está pronto ainda, mas vocês espetam, sai limpinho, porque a base dele é como se fosse um pudim, o pudim quando a gente espeta não sai limpinho, aqui também vai sair, gente tem uma casquinha, olha isso, o carro é para atrapalhar nosso som, o Snoop está ouvindo uma barba do cachorro, está muito croque ali em cima, aí gente, o bom é esperar esfriar, ali é por causa da caldinha, porque senão esse creme está quente, é que não pudim, ele vai desmoronar, o que é isso Cristiano? Quem tem que experimentar seu bolo sou eu, quem faz é eu que como, não é você, quem tem que comer esse pedacinho, era eu né gente, esconde o bolo, gente ficou lindo hein, agora esperar para desenformar, tem que esfriar, esfriar bem, senão ele vai desmanchar todinho, ficou lindo hein, essa rasanha, essa com coisa está na cara aqui ó, aí ó, está colado ainda, ah, então né Ian, esperar agora gente, fazer o que né, o cheirinho está tão bom gente, que essa chuvinha, já estamos aqui de noite, que nós vamos gravar bem no fim do dia, olha só, ah, então daqui a pouco a gente volta, até já, gente olha o bolo do Ian, a gente é teimosos, mas dessa vez foi eu, não fui eu não hein, falou, vamos desenformar, quer comer, só que ele está morno para quente gente, mas olha que graça que ficou, ele formou essa barriguinha, por causa da forma, quando vai desenformar, tá vendo, solta, facinho, aí a gente enfeitou com o coco ralado só, opcional gente, só para ficar bonito, ó, agora o Ian vai cortar, peraí, deixa eu passar para cá, ah lá, vamos lá, ai meu Deus, dá até medo, ele é um pudimzinho né, ele é um pudimzinho, hum, ele está quente ainda gente, dou tempo desfriar muito, não, pega um prato branco, olha, não está ali, não, ah tá, aí o prato hum, hum, vamos lá, hein, tá, 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 olha, olha, olha o pudim, fica tipo um pudim, gente, esse coco é opcional, tá, porque é um bolo de fubá, a gente colocou para ficar bonito, ó, ó, olha, você está feliz, eu que vou comer, olha que bonito ficou, peraí, essa luz gente, não sei, a luz às vezes coisa tudo aqui, ó, olha, não sei porquê, calma aí, tem que arrumar meu cabelo, estou toda descabelada, peraí, segura aí, segura aí, segura o bolo então, olha que bonito gente, olha lá, fica aquela camadinha do fubá, olha o creme, olha, se arrasa, ó, parabéns, ó, agora eu vou comer, peraí, deixa eu pentear o cabelo, você nem ousa aí, você nem ousa aí, eu vou levar o bolo comigo para o banheiro, olha aqui, aqui vocês vão ver melhor ainda, olha gente, que lindo, seu primeiro bolo de fubá cremoso, meu primeiro bolo de fubá cremoso, olha que lindo, gente, ficou muito bonito, vou ter que tirar uma f... Tirou a foto? Já, é vídeo. Ah, ia de novo, para, ah não, ele agora deu modo eu fazer isso, eu falei para ele, fazer foto de carro, eu vou esperando ele bater o dedo para a foto, você bateu foto, virou modo ele fazer isso com a minha cara agora, gente, gente, meu cabelo, está parecendo uma calopsita, né, mas vamos lá, amor, deixa eu colar mais pertinho, olha isso, gente, ó, está quente o pudim, nossa, olha esse pudimzinho, olha, está quebrando, olha isso, gente, isso daqui, frio, geladinho, fica mais gostoso ainda, acredite em nós, pronto, então, a lua apareceu, a lua apareceu, foi boa, ai, 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 vamos lá, hein, vamos ao diagnóstico, hum, 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 não dá para saber só nenhuma, né, olha aqui, ó, deixa eu ver, irmão, oi, é isso, gente, vocês não tem noção, muito bom, hum, nossa, que pedação, né, é, aham, vocês querem? eles querem, irmão, vocês vão ter que fazer, uau, vão ter que fazer, irmão, e agora, hein, hum, e que eu falo para vocês, eu testo as receitas, gente, que é para vocês saberem que eu também aprendi com Debian, entendeu? Simples assim, hum, é, continua, né, é, agora, depois vai falar de mim, eu tenho que falar para seguir lá, não sei aonde, ah, é, gente, não esquece, dá o joinha, põe o seu comentário, não esquece de seguir a gente lá no canal, tá, se inscrever no canal, Debian Receitas, tá aí, não esquece de se inscrever aí, tá, ok, seguir a gente aonde, mano, arroba? Debian Receitas, é, tá vendo, tá ficando esperta, lá no Instagram, gente, porque a gente posta lá as coisas todo dia, a gente põe coisinha lá para vocês, tá? O creme está super quente, o Ian tem prática de não queimar a língua, já sei, ele desinformou esse bolo quente, não é para fazer isso, tá, gente? Mas olha, ficou lindo. O Ministério da Educação, Debian, adverte, não desinformem o bolo quente. Muito bom! Gostei. Solta os cachorros, Ian! Aí sim, hein? Agora o Ian vai ver o que eu comer. Agora é minha vez, gente, pera aí. Nas pontinhas estava frio, gente, mas esse meio queimou minha língua. Vamos ver aqui, vamos ver. Olha o que tem prática em queimar a língua. Ai, gente, façam. O pessoal vende esse bolo cremoso, gente, muito caro. Vende, muito caro. É sério, gente, tá divino. Quem não gostar de coco, pode pôr só queijo. Quem não quiser pôr queijo, põe coco. Só um dos dois vocês vão ter que pôr, tá, gente? E não fica com gosto de queijo. Não vai ficar salgado. Não vai ficar salgado, não vai ficar. Pode ficar despreocupado. E acredite em mim, o queijo junto com o coco dá um toque. Fica muito bom, gente. Lá no canal, quando eu fiz o bolo, eu fiz até na batedeira, porque eu não tinha liquidificador. Eu falei, de jeito, eu vou fazer na batedeira. Nossa, de fato, eu tinha quebrado. Tinha quebrado na época, então. Mas ele fica divino. Eu fiz com o queijo e o coco, fica muito bom. Muito bom. E aí, Ian, o que você achou do seu bolo? Maravilhoso. Olha, o Ian já tá ficando prático, gente. A gente, o Ian fez outro dia de novo bolo de chocolate, tá? Só que ele fez uma moda no bolo de chocolate a segunda vez. Eu até postei lá no Instagram, pra quem não segue, né? Que o Ian tinha feito o bolo pela segunda vez. O gente ficou... Ele fez uma ideia dele lá, que ele vai ter que vir gravar. O Ian vai fazer uma coisa diferente pra ter bolo. Ficou muito bom, gente. O Ian... Aí, gente, vocês comentem aí também o que vocês querem ver o Ian cozinhando. Né? Pra... Não só doce, não só bolo. Pode ser comida também, né? Sei lá. Vocês decidem aí, né? O que vocês dão de desafio. Eu já fiz a lasanha, o bolo de chocolate, agora é isso. É, que vocês pediram muito. Faz bolo de fubá cremoso, Ian. Eu fiz só isso, né? É. Você já fez feijão no canal. Mas não foi assim, só falando do feijão em estilo Ian na cozinha, né? Mas... O Ian já fez macarrão com salsicha aqui no canal também. Uns vídeos antiguinhos, assim, mas ele fez. Eu já fiz. Caramba, você comeu tudo. Comeu. Tá bom. E, ó, gente, o Ian arrasou. Ficou nota mil, nem dez, tá? Maridões, façam aí. Filhos, esposas. Segue a receita direitinho, gente, que não tem erro. As medidas, né, Ian? É só fazer com as medidas tudo certinho, não dá erro. Não pula as dicas que a gente dá nos vídeos, que vocês vão arrasar. Vão, sim. E a família vai ficar sem surpresa. Muito surpresa. Vocês vão gostar. Então, se gostou, dê joinha. Se inscreve no canal. E eu mereço muito joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com seus amigos. Segue a gente no Instagram. Arroba da Bia Receitas. E até a próxima. E até a próxima. Me comentem o que vocês querem ver o malvado cozinhando. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.